Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir, pessoal. Hoje estou aqui, quarta-feira, bem à tardinha, na roça de quiabo, mais uma vez aqui do meu amigo Mateus. Tem pessoas me perguntando, Alberto, como que está a roça de quiabo aí do seu amigo? Está bonita? Está produtiva? Como que está? Então, pessoal, eu ia vir até pela manhã aqui, se vier algum barulho, pessoal, que está ventando bastante. Ia vir pela manhã, na hora que estava fazendo a colheita aí, mas não deu. Aí estou vindo aqui agora à tarde só para dar uma passadinha e mostrar como que está. Aqui na nossa região, pessoal, é campo dos Goitacasa. Já está mais de 30 dias, né? Sem chuva. Apesar do nível do solo, o nível da água no solo está bastante alto ainda, mas devido à terra serenosa, acaba ressecando a superfície muito rápida. Ó, aqui ainda está molhada a roça dele, não sei o que dá para ver. Ele veio a molhar hoje, ó, mas a roça dele sentiu um pouco aqui o quiabo que já está fazendo a colheita aí, galera. Mas olha como que está produzindo ainda esse quiabo, pessoal. Olha que lindeza, ó. Olha como que produz, ó. Esse aqui é aquele que ele plantou daqui, Abel, né? Olha aqui. Que coisa mais linda, ó. Quantos quiabos numa copinha só, ó. Coisa mais linda, né? Apesar de ter sentido seco aqui, é... conforme eu falei, né? Há mais de 30 dias que não chove aqui na nossa região e as plantas vêm sentir um pouco, mas é assim mesmo, né? Período de muita chuva e período também de menos chuva. Mesmo assim, está lindeza aí, pessoal. Eu estava querendo filmar a colheita de hoje porque ele está tirando aí, em média, por dia, 40 caixas, 50 caixas aí de quiabo por dia, pessoal. Desde já quero agradecer a cada um de vocês, aquele que está chegando agora. Deixe o like, se inscreva no canal aí. Deixe os comentários aí para fortalecer o nosso canal aí, pessoal. Aquele que ainda não é inscrito, se inscreva aí, pessoal. Dá uma força ao canal Hortaliço Azeredo. Está crescendo aí e... Vocês se inscrevendo, vai divulgar, vai ajudar a divulgar o nosso trabalho aí também, pessoal. Vamos que vamos aí, ó. Que coisa linda que está a roça dele aqui. Olha como está produtivo, pessoal, ó. Olha. Vou ver se eu consigo filmar um pouco ali de fora, para dar mais a dimensão do tamanho da roça. É muito grande. Esse que está aqui, maior, é uma hectare, pessoal. A noite já está chegando, pessoal. Dá um giro aqui para ver se... Dá para ter a dimensão, né? Está ficando meio escuro já. Eu vou lá no final da roça, lá agora, para mostrar o... O quiabo mais novo que ele plantou por último lá, pessoal. Ó, o solo bem molhado que ele irrigou hoje, ó. Bem molhado, né? Mas não é... Molhado igual da chuva. Olha como está produzindo esse quiabo, pessoal. Tem folha, não. É só quiabo. Ele já foi embora hoje, não está na roça. Hã? Coisa mais linda, né? A gente só vem agradecer a Deus pela gente ver, né? Para a gente ver uma maravilha dessa aí. Só por Deus mesmo, pessoal. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Chegando aqui no final da roça, pessoal, ó. Aqui já é uma outra espécie de quiabo, ó. Mas está produzindo bastante. E aqui está mais verde. Coisa mais linda, né? Está produzindo muito também esse quiabo dele aqui, ó. Olha aqui. Que maravilha, né? Coisa mais linda aí, pessoal. Só lá o fundo, ó. Coisa mais linda. Vai deixando nos comentários aí. O que vocês estão achando desse quiabo aí do meu amigo Mateus. Essa roça maravilhosa aí, ó. Para quem gosta de roça, pessoal, é uma lindeza, né? Olha lá a dimensão lá daquela casa. E vem rodando aí, ó. É muito quiabo. É uma dimensão, pessoal. Só você estando aqui mesmo para ter noção, né? Da dimensão da roça. Produzindo bastante. E aqui eu vou virar a câmera agora aqui, ó. Do celular. E vou mostrar para vocês aqui, ó. É onde ele... Ele transplantou mais meia hectare, pessoal. Olha só. Esse quiabo novo dele aqui, ó. Conforme ele esteve falando comigo. Que ele... Capinou, né? E botou adubo. Só que não molhou ainda. Não conseguiu irrigar esse quiabo, ó. Que coisa linda que está isso aqui, pessoal. Dá um giro aqui nesse quiabo novo dele aqui, ó. Essa é a roça mais nova de quiabo dele aí. Dá um giro em toda a roça da mais nova aqui, ó. Daqui a poucos dias, já vai estar produzindo também. Eu acho que tem algum até produzindo aqui desse novo aqui, ó. É bonito de se ver, né? Muito lindo mesmo de se ver. Uma maravilha dessa aí. Ó, pessoal, eu acredito que dentro de poucos dias, ó. Ele já está soltando, querendo soltar as florzinhas, os botãozinhos. Ó, dentro de poucos dias, esse quiabo dele aqui já vai estar produzindo aí, pessoal. É o tempo que aqui de larga vai fracassando, né? E ele já começa a colheita nessa nova roça aí. Enche a tela do Hortaliça Zeredo e... Um rapaz trabalhador, merecedor, né? De a gente chegar aqui e ver essa roça dele maravilhosa aí. Sentindo falta dele aqui hoje, né? Porque já está a noitinha aí, pessoal. Ele foi embora, porque ele trabalhou o dia todinho aqui na roça. Mas eu não tive a oportunidade de vir mais cedo aqui. E acabou que eu cheguei aqui e já fui embora. Essa parte aqui está bem bonita, galera. Essa parte aqui, ó, não está sentindo seca quase não. Coisa linda. Coisa mais linda aí, pessoal. Se a imagem ficar um pouco escura, pessoal, já está anoitecendo ela. Muito produtiva mesmo. E essa mais nova aqui, ó. Olha aqui. Que maravilha que está essa roça dele aqui, pessoal. E ele não está tendo a oportunidade de estar rigando a roça aqui, ó. Aqui é a parte mais baixa também, ó. Pessoal, vai deixando aquele like bacana aí. Deixando os comentários, o que vocês estão achando aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar. Alguma dúvida sobre... Sobre... É... Como semear. Como está adubando. Né? Como fazer. E pode deixar que... É... Eu venho aqui e tiro a dúvida com o meu amigo Matheus aí. E aqui, pessoal. É a área que ele está preparando aí o solo, ó. Pro... Prantio aí. Agora o minguante, ó. Eu acho que é dia 14 desse mês de março, né. É... Ele vai estar aí... Semeando essa área aqui também, aí. Então, pessoal. O vídeo de hoje, né. É só mesmo para estar atualizando. Como que está a roça do meu amigo Matheus aqui. Está uma lindeza. A gente vem agradecer a Deus, né. Por Deus está proporcionando essa maravilha na vida do Matheus aí. Porque... Deus ajuda quem trabalha, né, pessoal. Quem trabalha merece isso aí, ó. Esse sucesso aí. E a roça do meu amigo aqui está um sucesso, pessoal. Se vocês gostaram aí, deixem no comentário. Não se esqueça de deixar o like, né, pessoal. Que é muito importante, pessoal. E se inscrever no canal aí, galera. E vamos que vamos aí. E se Deus permitir, eu vou estar voltando aqui. Para fazer um vídeo aí, ele colhendo mais uma vez aí. E até o próximo vídeo. Se assim, Deus permitir. E se inscrever no canal.